Ela não pode ver um pinchado com cara de mau que se sente atraída Hoje tem baile fã que ela vai colar juntamente com suas amigas Hoje a noite promete o bailão começando, meu Deus, não tem como evitar A garrafa de lança já tá na real, montou pronto pra embrassar Então eu vou pro bailão, atrás da ousadia, atrás da putaria Pra ver as novinha subindo em cima da caixa, jogando essa bunda pra cima Vem novinha, vai novinha, joga essa bunda pra cima Enquanto o povo vai rebolando, eu vou só de quebradinha Vem novinha, vai novinha, joga essa bunda pra cima E não precisa ficar acanhada, porque aqui hoje tu não tá em família Então eu vou pro bailão, atrás da ousadia, atrás da putaria Pra ver as novinha subindo em cima da caixa, joga essa bunda pra cima Vem novinha, vai novinha, joga essa bunda pra cima Enquanto o povo vai rebolando, eu vou só de quebradinha Vem novinha, vai novinha, joga essa bunda pra cima E não precisa ficar acanhada, porque aqui hoje tu não tá em família Então eu vou pro bailão, atrás da ousadia, atrás da putaria Pra ver as novinha subindo em cima da caixa, joga essa bunda pra cima Vem novinha, vai novinha, joga essa bunda pra cima Enquanto tu vai rebolando, eu vou só de quebradinha Vem novinha, vai novinha, joga essa bunda pra cima E não precisa ficar acanhada, porque aqui hoje tu não tá em família Então eu vou pro bailão, atrás da ousadia, atrás da putaria Pra ver as novinha subindo em cima da caixa, joga essa bunda pra cima Vem novinha, vai novinha, joga essa bunda pra cima Enquanto tu vai rebolando, eu vou só de quebradinha Vem novinha, vai novinha, joga essa bunda pra cima E não precisa ficar acanhada, porque aqui hoje tu não tá em família E aí, três, dois, 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 O que é isso?